Um estudo sobre reciclagem mostra que o Brasil ganhou mais 11 mil catadores desde o começo da pandemia. A renda média desses trabalhadores também cresceu, mas a maioria ainda está na informalidade. O levantamento mostra que no país existem hoje 60 mil catadores, 20% a mais do que em 2020. Desse total, mais da metade são mulheres. A Flávia é uma delas. Trabalha nesta cooperativa da Zona Sul de São Paulo há oito anos. Todo o sustento da minha casa é daqui que eu tiro. Hoje eu consegui conquistar o meu carro, hoje eu posso pagar um aluguel, hoje eu estou tirando a minha carteira de habilitação, terminei meus estudos, tudo daqui. A pesquisa ainda revela que o salário médio desses profissionais subiu 35%. Passou de pouco mais de mil para quase R$ 1.500, mas varia de acordo com a região brasileira. É maior no centro-oeste e menor no nordeste. Durante a pandemia a gente sabe que muitos empregos acabaram fechando. A operativa abre as portas para todos os tipos de pessoas, desde as pessoas que têm conhecimento mais avançado, até a galera que está em primeiro ou até último emprego. Hoje o mercado da reciclagem movimenta R$ 1,6 bilhão por ano no país. O estudo mostra ainda que a quantidade de materiais descartáveis cresceu 30% depois da pandemia. Um dos principais motivos está relacionado ao aumento das entregas que geram mais embalagens. Os chamados materiais recicláveis secos representam 33% de todos os resíduos gerados no Brasil, ou 27 milhões de toneladas por ano. Lixo para uns, renda para outros. Hoje a gente deve recuperar e reciclar algo em torno de 3 a 5 milhões de toneladas no máximo. Então o Brasil pode crescer muito ainda nesse mercado, isso ajuda a deixar nossa cidade mais limpa, é menos lixo que vai para o mar, e ao mesmo tempo a gente gera trabalho e renda para quase 800 mil catadores que estão em todo o país. Então não, o Brasil pode crescer muito, Obrigado.